Música Uma reunião das lideranças da Câmara Municipal de Manaus vai acontecer na próxima segunda, dia 6 de junho, para analisar a necessidade de instalação das CPIs do transporte coletivo e da Coesladel. Uma das principais preocupações do presidente do parlamento, Isaac Tayá, é o orçamento disponível da Câmara para viabilizar uma CPI. O vereador do PTB afirmou defender o equilíbrio e objetividade maior dos vereadores, quanto ao rumo das investigações. Eu comentei com o vereador Wilton Lira que se precisar, nós decidimos que dá para montar a CPI, eu assino, não tem problema nenhum. Eu sou presidente do parlamento, eu não tenho nada contra a CPI, mas eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, coordenação daquilo que nós queremos fazer, entender o orçamento. O presidente ainda ressaltou a preocupação com a imagem da instituição perante a sociedade. As pessoas só vão ter um acompanhamento, como eles vão dizer, como sempre dizem, termina em pizza. Por quê? Porque nós não prendemos, nós não resolvemos, nós só concluímos, nós só investigamos. Tanto as CPIs da Coesladel quanto a do transporte coletivo, já possuem um número de assinaturas suficientes para saírem do papel.